Fez hoje um videozinho aqui falando sobre Subnautica Eu gostei muito desse game aqui e resolvi dar uma dica pra vocês Pra quem tá começando aqui, pegou ele lá na PSN e falou que vai começar a jogar tudo Esse game aqui que é um game de sobrevivência, né? Não sei o que vai acontecer aqui no final, mas resolvi deixar aqui 10 dicas pra vocês aí Sobre Subnautica, certo? Em Subnautica nós temos que pegar alguns objetos, alguns materiais e ir criando ferramentas Nós construímos aqui no fabricador e tudo mais e tal Quando a gente começa aqui, isso aqui é uma cápsula de fuga, né? Essa cápsula de fuga está quebrada, tudo, nós temos que consertá-la E pra isso nós vamos pegando materiais lá embaixo, no fundo do mar Consertamos aqui, indo pra uma base maior e tudo mais Até que eu não sei onde que vai chegar porque eu não cheguei no final do game Certo, pessoal? Mas vamos lá à minha primeira explicação Primeira coisa, qual que é o primeiro item que eu tenho que tentar fazer aqui Tentar descobrir como fazer Bem, eu elenquei aqui, o primeiro item de todos É fazer este aqui, ó Que é o item que é a ferramenta de reparo Por quê? Essa ferramenta de reparo Você vai pegar aqui e vai reparar todo o seu módulo de fuga aqui Que vai ser a sua casinha inicial Vai reparar aqui o seu rádio E vai conseguir viver aqui um pouco, né? Conviver, vai reparar aqui esse item que faz o fabricador de kits médicos Então você já vai ter aqui, ó Acesso a kit médico, infinito Que ele vai fabricando de tempos em tempos E tudo mais, certo? Segundo que é essa bonitinha aqui, ó Ela conserta as... Qualquer coisa do jogo ela conserta, basicamente Segundo item que nós vamos fazer é este aqui O scanner Por que esse scanner é importante, gente? Esse scanner é importante porque com ele nós conseguimos os diagramas Para evoluir no jogo Para nós podemos construir novos objetos Novas ferramentas e tudo mais E cada diagrama que a gente pega A gente consegue aqui, ó Vem para dentro do fabricador Então aqui eu vou ter vários itens Cada item vai falar o que eu preciso E tudo mais É bem tranquilo, bem intuitivo Mas o grande lance é você ter esse... Essa... Esse scanner para poder evoluir Isso é muito importante E em terceiro lugar nós vamos fazer a faquinha Essa faquinha vai ser útil para você se defender de alguns peixes que tentam te comer Não os grandes peixes, mas pequenos peixes Que tentam te comer Tem uma espécie de um tubarãozinho que tenta te pegar E ela vai fazer uma coisa muito útil Que é isso aqui, ó No começo Já estamos aqui Está de noite Então eu vou acender a luzinha aqui Para facilitar E eu vou até a minha base Eu construí uma base aqui próxima ao... Ao local de... Na base inicial Eu construí uma outra base um pouco maior Para ficar mais confortável E eu construí, eu utilizei isso aqui, ó Você pode ter esse canteiro de... Canteiro de criação, né Um canteiro de... De plantio externo E ter um interno também Só que nesse aqui eu vou mostrar no externo Que eu criei essas... Essas algas Com essas algas criadas Eu posso... Ou na natureza, né No geral no... No mar aqui Eu posso vir com a faca E aqui está escuro Mas eu vou tentar fazer mesmo assim, ó Eu esfaqueio elas E ela vai me dar Essas algas Essas amostras de algas Que me ajudam muito Porque eu consigo me alimentar É com um pouquinho que me alimenta E me dá também um pouquinho de água E aí isso me ajuda muito Para você se alimentar ali no começo do jogo É uma grande mão na roda Certo? Outro item que é importante Vamos ver aqui Eu criei esse... Se chama armadilha... Armadilha gravitacional Ela vai pegando tudo que tem por perto De peixes e afins Não tem o peixe que eu quero aqui no momento Tem um peixe que ele era meio rosa É o blob... Blobfish É uma coisa assim Peraí... Vou acelerar o tempo aqui Vou dar um tempinho A gente volta já já Beleza, pessoal? Já avancei aqui no tempo Que no vídeo de vocês aqui Já consegui amanhecer o dia Pelo menos Agora já consigo explicar Para vocês um pouco melhor Tá vendo esse peixe pequenininho Roxinho aqui, ó? É ele que a gente quer Vamos lá Vamos ver que tem esse peixinho chato aqui Droga Explode na gente Mas tudo bem Vocês vão aprender Que ele sempre vem correndo Dá para você fazer um... Dar um dible nele Dar um olé E escapar Menos mal Tinha outro ali Ah lá Vamos pegar ele Vem cá Peguei Ó Esse peixinho simpático Aqui, ó O Blundered Blunderfish Esse Blunderfish Te ajuda muito, cara Por quê? O que ele faz? Com ele Você consegue fazer Garrafas de água Opa Chegamos aqui, ó Entrei na base Minha base aqui Eu venho aqui no fabricador, ó Recurso Água Ele constrói Uma garrafa de água A partir desse peixe, meu Isso ajuda muito Porque ele já te dá 20 De H2O Que dá um... Meu... Agiliza muito Agiliza muito Bem Feito isso Já temos a faquinha Já temos a faquinha Já temos a faquinha Temos o reparador Temos o... O de... O diagnóstico, né O nosso scanner Chegou na hora De a gente construir O nosso construtor Esse construtor Antes a gente Precisa construir Um... Um CiaGlid O que é o CiaGlid? Esse bonitinho aqui, ó Ele é um motorzinho Que vai te ajudar A ficar mais rápido Mais ágil E aí ele vai te ajudar A pegar mais equipamentos Mais... Que eu ia dizer Não, mas na verdade Vai conseguir pegar mais recursos Pra construir esse cara aqui Que é o construtor de habitat Esse construtor de habitat Permite com que você construa Os habitats Você vai construir sua base E o bom é o seguinte A base Você não precisa construir A base Que nem eu tô aqui Uma base gigante Eu vou construir uma base Rápido Tentar construir, né Na verdade eu tô sem... Sem recursos Vamos voltar aqui Vamos pegar alguns recursos Pegar alguns recursos aqui Pra eu precisar de... Titânio Pô, só tem um de titânio Não tem problema Vou usar um de titânio Só ele vai começar a fazer aqui E já vai dar exemplo Pra vocês entenderem Eu abro aqui, ó Eu já consigo ter... Construir um compartimento Vou precisar de mais um titânio Pera aí Vou caçar um titânio aqui E já volto Certo, pessoal Enquanto caçava o titânio aqui Eu vi um outro item Item não, na verdade Ele é um coral Cadê o coral? Acabei de ver ele aqui Ele é um coral muito legal Que ela chama Brine Coral Brine É uma espécie de um cérebro roxo E qual que é a parte boa Aqui ele, ó Brine Ele solta essas bolhazinhas No melhor estilo Sonic Quem jogou Sonic aí há muito Muito tempo Aqui, ó Coral cerebral Ó lá Você para em cima dele Ele solta essas bolhinhas E ela recarrega um pouco O seu oxigênio Essa aqui é uma dica boa Já fica aí com a minha Sei lá Quarta, quinta dica Vamos para o que interessa Que é com o construtor Construir aqui perto Para entender bem Então, ok Com o construtor aqui Eu posso vir aqui, ó E construir uma Uma basezinha simples Construir ela aqui de boinha Só que aqui Eu preciso colocar também Uma escotilha nela Esqueci da escotilha Aí, agora sim Construir a escotilha Então aqui eu já tenho uma base Já tenho uma pequena base Tag, produzir o oxigênio Eu posso vir aqui em cima E construir essa Esse simpático aqui Que é de energia solar E aí com essa energia solar Eu vou ter uma Com poucos recursos aqui Eu já consigo ter uma base Para poder encher o meu oxigênio Sem ter que ficar subindo Na superfície toda hora Que atrapalha muito Então, bora construir, pessoal Construo aqui em cima Bonitinho Olha lá Opa Construindo aqui, ó Uma plaquinha solar Em cima da minha mini base Que na verdade é um corredor só Mas está valendo Olha lá Pronto Estou aqui Estou protegido Já era Meu oxigênio Enche aqui Aqui eu posso depois construir uma Com um pouquinho de Eu posso construir uma armarinha Para guardar as coisas Um dois de titânio Aqui eu já consigo construir um armário De Um armariozinho de parede Aqui, ó Legalzinho Eu já consigo guardar as minhas coisas Já dar uma mão na roda Já dar uma mão na roda Que ajuda muito de início Muito de início, pessoal Agora vamos para lá Vamos para as ilhas Aqui na Subnautica Existem duas ilhas Vou levar vocês lá Para vocês conhecerem Vamos nessa Exato Pessoal Aqui em cima Depois que você já tem o Nosso amiguinho aqui Se aglid Que ele vai te auxiliar A nadar mais rápido Vocês vão ir para uma das duas ilhas Então Como que a gente sabe Onde que estão as duas ilhas Nunca fui na ilha Primeira vez que estou indo nas ilhas Uma está A frente, né Digamos que aqui A frente da nossa nave Que caiu Então ela vai estar aqui, ó Nessa nuvem maior Tanto que está até marcado aqui Eu coloquei um sinalizador E aqui Para o lado dos foguetes Dos motores da nossa nave Aqui na outra nuvem maior Está a outra Uma intitulada de ilha floresta E a outra de ilha da praia O que tem na ilha da praia? Na ilha da praia Você vai ter uma missão lá Então você já vai ter que ir para lá De qualquer jeito E nela não tem muita coisa Nela tem uma base Leninismo Tudo mais faz parte da missão Do game Porém Essa outra ilha aqui Essa é a ilha que nos interessa Porque nela Você vai encontrar Alimento Abundante Você vai encontrar Diversos diagramas Principalmente o diagrama Para sala multiuso Para sala de observação Que é uma sala toda de vidro Bem legal pra caramba Você vai encontrar Os diagramas Para fazer vaso Canteiro externo Que é aquele que eu plantei As algas E para o canteiro interno E isso é muito bom Porque quando você tem alimento Na sua própria base Automaticamente Você não precisa ficar caçando peixe Toda hora E aí você simplesmente Vai lá Pega um pedacinho Da sua plantinha Come lá E acabou E tem a árvore bumbo Essa árvore bumbo Além de ela te dar alimento Ela te dá água Que é muito importante Então vamos pra lá Já Certo pessoal Estamos aqui Na ilha floresta Olha lá O traseiro da nave Que a gente caiu Está aqui na frente Está a uns Quase mil metros Da nossa cápsula De resgate E aqui na ilha floresta E aqui na ilha floresta A gente vai contar A primeira coisa Que a gente vai pegar aqui Que nem eu estou aqui Com pouca água E acabando minha alimentação Eu vou procurar aqui Pela Árvore bumbo Eu já escaneei ela Então eu não vou escanear Não Você pode escanear E aí você vem aqui Dar umas facadas nela Aqui ó Ai que beleza Ela acabou aqui Mas está tudo no meu inventário E aí eu posso levar Essa semente E plantar No meu canteiro interno Da base E assim eu vou ter Sempre alimentos Sempre alimentos Olha Dá 8 de alimento E 10 De água O que ajuda muito Isso aqui é de um lado Da ilha Tem algumas outras plantas Comestíveis aqui E tudo mais Escaneei tudo E aí do outro lado Da ilha Vamos ver se dá Para enxergar daqui ó Olha lá que beleza Lá em cima A gente já tem Um observatório Aqui já vai ser A torre de observação Que é Você pode fazer uma dessa Na sua base Um pouco mais abaixo dela Eu não vou até lá Porque Senão vai ficar muito extenso Aqui o vídeo E tudo mais Mas aqui para baixo Já tem Os itens de Canteiro externo Canteiro interno Sala multiuso Vaso Você vai encontrar também Batata chinesa Que é uma outra batata Que você pode comer E te dar bastante De alimento E água E a sala Que é essa sala Toda de vidro Que é uma sala De observação Certo pessoal E também queria apresentar Para vocês Mais uma Mais uma coisinha assim Mas eu vou ter que voltar Lá para a minha Para a minha base Beleza A gente se fala já Tá certo pessoal Já aqui no fabricador De novo Esse item É o último item Mas não menos importante Ele vai te ajudar Muito no começo Mas muito no começo mesmo Essa belezinha aqui O armário A prova d'água Esse armário A prova d'água O que acontece Você cria ele E aí depois você pode Colocar ele em qualquer lugar Aqui fora da água Que ele vai ficar Bonitinho Eu tenho alguns aqui em cima Da água Olha eles aqui São pequenos armários Aqui Você deixa ele em qualquer canto Eles não se movem Os animais não pegam eles Para levar embora Como fazem com os destroços Então pode deixar tranquilo Geralmente eu deixava Ali embaixo da Da brasa de resgate Eu já sabia onde estava E aqui eu posso guardar Posso guardar mais itens Aqui ó Tranquilo E continuar com a minha busca Até conseguir Atingir Tudo Todos os objetivos Para ter uma base Mais completa E tudo mais Certo pessoal Bem Espero ter ajudado Eu vou ficando por aqui Se curtiu Essas informações Aqui Esses 10 itens Que eu deixei aqui Ou quase 10 itens Eu não estou contando No momento Bem Se te ajuda De alguma forma Deixe seu joinha Deixe seu comentário Se curtiu Se inscreva no canal Que aí Toda terça-feira Nós temos aí Lives De subnáuticas Vários episódios Aqui Desse game Que é intrigante Super interessante Belezinha pessoal Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima Tchau 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 Tchau